Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nailon Sampaio, eu sou zootecnista e hoje a gente vai falar sobre a marca dos 10 mil inscritos que a gente conseguiu aqui no canal e como comemoração, vem aí a primeira vinheta, segue aí! Primeira vinheta do canal, eu quero saber de vocês o que acharam, dá pra melhorar? Com certeza, mas é a nossa primeira vinheta e a gente tem aqui como base fazer produção animal eficiente por isso a gente colocou esses vídeos pra vocês, tá certo? Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, o que a gente pode acrescentar que a gente vai construindo ao longo do canal A gente agora chegou à marca dos 10 mil inscritos, como eu falei mas pessoal, temos muito a conseguir, muito a galgar, muito a chegar ainda, tá? É um caminho muito longo que a gente quer percorrer até chegar aí os 100 mil K, certo? Mas a meta ainda não é esses ainda, esses 100 mil K Por quê? Porque tá muito longe e a gente não vai aqui crescer de forma inorgânica por enquanto Apenas forma orgânica O que seria? Você pegar o link do canal e compartilhar com um amigo Isso ajuda a gente bastante E você que tá assistindo agora e não tá inscrito Se inscrever no canal porque a gente posta vídeo toda semana aqui Sobre pecuária lucrativa e eficiente Dicas que você pode empregar na sua fazenda pra ter resultado Dicas que são de resultado imediato, tá? E dicas que não são de imediato, mas que no longo prazo Traem um resultado pra fazenda de forma satisfatória Pessoal, há mais de um ano a gente tá aqui no canal Postando vídeo toda semana E esse veio a trazer resultados O nosso vídeo que estourou foi esse vídeo aqui, tá? Pode seguir aqui e pode entrar no card depois que acabar esse vídeo Pra conferir o nosso vídeo de maior visualização que tem aqui, né? Mais visualização, no caso E pessoal, a gente fica muito feliz, tá? Com os amigos que entraram no canal Que deram a sua contribuição Que comentaram aqui E eu vou dizer pra vocês agora Quanto que a gente ganhou Faturou nesse período aí Não foi nada extraordinário, tá? A gente apenas tá com 10k E a gente posta uma vez por semana Por quê? Porque aqui o objetivo do canal É trazer pra vocês conteúdo de forma Direcionada pra pecuária lucrativa, tá? A gente não tá com a pretensão ainda de faturar no canal De viver no canal É um objetivo futuro Pra que a gente consiga trazer todo dia Uma dica diferente Em uma fazenda, em um sítio E ofertar serviços mais acessíveis pra população Afim de que a gente leve o serviço das pessoas E traga pra vocês aqui Experiências, vídeos do dia a dia, tá? Uma coisa bem bacana Com dicas, com resultados Que a gente tem conseguido nas fazendas E por que que a gente vai fazer isso? Porque algumas fazendas particulares A gente não vai mostrar todo o resultado da fazenda Porque é uma coisa particular A pessoa tá investindo o capital dela E às vezes não se sente confortável Da gente tá mostrando Quando a gente for fazer a troca do serviço Por um vídeo, no caso Vai ficar muito mais fácil A gente tirar conteúdo todos os dias Tá ok? E agora, que rufem os tambores A gente vai falar da receita Por que que a gente faturou aqui no canal Tá? Foram... Já deixou o like? Mereço o like Você tá aqui Quer saber a minha receita? Quem não deixou o like? Vou abrir meu capital com você Vamos lá Deixa o like Se inscreve no canal E ativa a notificação Pra não perder nenhum vídeo, tá? A gente solta vídeo, como eu falei Toda semana E vamos lá dizer Quanto que a gente ganhou A gente faturou até hoje Desde o primeiro dia, tá? Isso a gente não sacou o dinheiro todo ainda Porque a última remessa A gente não sacou Por quê? Porque a gente tem sempre que chegar Com saldo, né? A um saldo de 100 dólares Então, antes de a gente chegar a 100 dólares A gente não pode tirar esse dinheiro Que tá lá no AdSense, certo? E agora a gente faturou Até agora, no caso Desde o começo aí 569 dólares e 62 centos Aí, aqui embaixo Pra vocês O que a gente faturou Tá, ok? E continue assistindo nossos vídeos Deixa aqui embaixo Hoje é 1º de janeiro E eu queria desejar pra vocês Um feliz ano novo Cheio de muita paz De muita saúde E Pra você que quer começar um canal Tem uma dica pra você Muito importante E a que vai fazer diferença pra você Tá? Dica bônus Começa Por quê? Porque quando eu comecei Eu tinha o quê? 2, 3, 5, 10 visualizações E hoje tem o vídeo O vídeo que estourou Com mais de 300 mil visualizações 375, se eu não me engano Tá? E tem vídeo aí Que tem mil Tem vídeo que tem 500 E a gente vai Continuando Mostrando nosso trabalho E A gente gosta Quando você prestigia nosso trabalho Deixando um comentário aqui embaixo Tá certo? Então Até a próxima Tchau 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 Tchau